Vou começar com esse personagem novo aqui, Valíria, cruzado, acabei no comecinho ainda. Esse aqui é da hora de algum escudo, esse aqui, lá, vamo lá. Compartilha a live com o Rui aí, loucão. Vou mudar aqui, pegar um porrete, é, deixa eu entrar em configurações aqui, e alterar isso aqui, ó, normal, mágico e raro, assim eu não vou precisar ficar clicando toda vez que pegam. Esse escudo é bom demais. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ó, ficou top. Mesma coisa. Jogar de cruzada é muito bom. Você precisava de uma habilidade de movimento aí. Estou acostumado a saltar de um lado para o outro com um monge. Estou apanhando bem de jeito. 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 Começando o jogo, dá uma nostalgia. Começando o jogo. E em outra habilidade, ela só subiu o poder, daqui a pouco vem outra. A habilidade de escudo é muito útil. Estou indo por aqui mesmo só para encher saco. Vamos lá. 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 O que é isso? Eu joguei isso duas vezes e errei uma O que é isso? Não tem nada ainda Fracão, quatro determinação só Essa nova habilidade Entendi Entendi Tem algum comentário aí? Vai ter que sair na rua de novo? Vai ter que sair na rua? 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 Sente que sair na rua? Vai ter que sair na rua? É bathciplinary, sombra só Ahem, 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 ahem. Ahem, ahem. Ahem, 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 ahem. Ahem, ahem, ahem. Ahem, ahem, ahem. Ahem, ahem, ahem. Ahem, 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 ahem. 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 Aqui na loja. Ahem, ahem. Ahem. Ahem, ahem. Ahem, ahem, ahem. Amém. 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 Não está conseguindo visualizar, não? Não. Eu não tenho outras lives, mas eu não consigo mais não. Só acho que não. Fica assim. Então, ruim. Ninguém está conseguindo ver. Então eu vou parar aqui nesse ponto aqui. E encerrar. Só tem uma pessoa mesmo, então eu vou parar, tá? Pode parar?